Música Alô, queridos amigos, especialmente meus patrícios no Brasil. Estou mais uma vez na cidade de Boca Raton, no sul da Flórida, e num dos muitos parques que são espalhados pela cidade inteira, onde o povo pode ter os seus picniques, crianças podem brincar, outros podem vir observar a natureza, porque há tanta vegetação linda ao nosso derredor. Eu me lembro de uma história verdadeira e muito interessante também, de alguém que residia numa casa com duas salas bem importantes. Uma delas era composta apenas de espelhos, e a outra era coberta de janelas por todos os lados, de todos os cantos. Eu comecei a pensar, qual seria o melhor lugar para estarmos diariamente? E essa pergunta eu faço a você também, querido amigo. Qual seria a sua preferência? De estar numa sala coberta por espelhos, ou uma sala rodeada por janelas de ponta a ponta? Sem dúvida, se fosse apenas os espelhos, a gente veria nada mais do que nós mesmos, porque todo o lado para o qual virássemos seria a nossa imagem que aparecia. Mas sem dúvida, se fosse uma sala com muitas janelas, poderíamos contemplar o que está lá fora. O mundo e suas necessidades, o povo tanto alegre e feliz, crianças pulando e brincando, além daqueles que são necessitados, e por quem nós podemos fazer algo significativo. Eu espero que a sua decisão seria de estar num quarto rodeado de janelas também. porque só assim podemos ver as mudanças que ocorrem. O povo que lá habita, especialmente aqueles que por lá passam, e podemos notar algo que, com o nosso coração devoto às necessidades do povo e à glória de Deus, podemos facilmente descer e chegar ao encontro deles e fazer algo que nos é possível. Pense muito nisso e haja também de acordo. Eu espero que a sua escolha seja uma de estar sempre perto daqueles que podem usar a sua sabedoria, o seu carinho e tantas outras coisas de bom e de bem que você pode oferecer a eles. Isso representa a vontade de Deus, o desejo que Ele tem para todos os seus seres humanos, especialmente aqueles que pertencem a Ele. Que Deus abençoe a cada um e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a cada um e até a próxima. Tchau, tchau.